Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fláguia, o Zanzinho. Gente, eu vou aprender a jogar futebol. E o Cauê vai me ensinar. Êêêêêê, beleza? Tá. Isso daí é explicativa. Olha a minha realidade. Daí, Cauê. Segura aqui a câmera. Expectativa. Essa é a expectativa. Agora vamos ver a realidade. Aqui. Dá logo, Cauê. Realidade, galera, Adriana. Nossa, que bola! A bola fugiu, gente. É assim, ó. Dá bola. Já vou derrubar ele. Gente, eu vou sentar aqui. Porque eu vou me humilhar, então. Eu vou me humilhar, ó. Não! Não! Tá bom, gente, já vai. Gente, tá fazendo um vídeo de aprendendo a jogar futebol. Tá, agora é a minha vez. Eu vou procurar aí, é... Vai! É! Você vai comprar bico? Não! 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 Ok, vamos lá, gente. Vou ver se o carro tá aceso, a luz. Vou ver se na sala tá aceso. Tá com ele. A luz vem 170 pás. Não, não, não. Não, não. Gente, vocês viram, né? Como que é? E a gente vai terminar o vídeo. Esperando o vídeo. Vem, vamos terminar o vídeo. Tchau, gente.